Cabeça o perfume, moleque! Faça pra casa quieto! Não tô escutando nada! Para de gritar, moleque! Olha o Flake, me caô! Vai, vai, vai! Die, when the world is calling you! Olá, Brons Eds! Aqui estou eu, pra contar pra vocês com o fórum, as semifinais, do nosso querido Mundo de Loiro, que já começou, em T1 vs JDG, com o Faker, tentando carregar, enquanto Zeus se dedicava, pra equilibrar a partida. É sinistra, falta o último hit! Os ventos da guerra, levam o time da JDG! Que desculpa! Tem que ter chegando! Eles vão pra cima, eles querem a briga! O Alvo é um missi, mas o 369 tá limparando todo mundo! A entrada do Faker, não tem tanta efetividade, ficou vendido, o Zeus tem que usar o Flash! Segurou um bloqueio, mas toda T1 tá aqui, showbito! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu não consigo andar! Cara, o que você faz isso? Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo! Isso, porra! Olha o que você fez, animal! Caralho, tem que retardar, sabe que ele vai invadir ali, mano? Na disputa do Ancião, os dois timers ficaram malucos, deixando as estratégias de lado, e partindo pra um League of Legends mais porrabeiro. O time vai de cima do Gumayus, do Romp, ele faz o que pode, tem bastante dano, o Iagal tenta fazer, mas o Romp, vem fechando, matou o Faker! A galera da T1, começa a bater, retirar, e o time da T1, ele pulou pra cima, Iagal! Você não vai fugir! Ah, tô louco! No fim, todo o esforço do Zeus foi compensado, com a JDG aproveitando suas patetadas, pra partir pra luta, e fazer a partida terminar assim. O Farão já tá na metade da vida, a T1 quer ganhar um pouquinho de tempo, olha a onda, passa por ali, separa a JDG, explodiu o T1 do Romp, já era pro Uner, já era pro Zeus! Talvez na segunda torre, não sei que nenhum o Guma tentou defender, Guma foi explodindo, Faker na sequência, a JDG vem, pra abrir a primeira série, o primeiro jogo, GG! Vitória, JDG! No jogo 2, começamos com o Luner, chegando no dragão, só pra pegar seu presente. Inclusive, com o livro de feitiço, op, roubou. Pega! É meu, rapaziada! Moleque do caralho, filho de uma puta! E a partida estava equilibrada, até a T1 mostrar que conhece, os atalhos pra vitória. A T1 quer barão! Shhh! Fala baixinho, fala baixinho, A T1 quer barão! Eles vão escondidos! O Guma vai ser visto! Tem que sentir nela aí, ó! O Guma deu a cara! O Guma deu a cara, o Honor também tem teleporte agora da JDG! Será que dá tempo? Eu acho que vai dar tempo, tá chegando o teleporte por aqui, o 369 não tem ultimate, vai, envia a onda! Passou a onda, jogou ele pro alto, jogou ele junto também! Essa qual tem história! Essa qual que tem história! Na sequência, a JDG se perdeu por completo e já nem sabia mais se queria perder a base ou a luta. Já chegou no teleporte! A galera da T1 quer essa briga! O Iagal vai vazando! Que TP foi esse? E a JDG podia até perder o jogo, mas tinha que garantir que o Faker, eles levavam. Forma impressionante! Eu quero ver realmente a adaptação! Vai correndo! Pá, 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 pá! FAKE! RATAMO! PEGAMO ELE, VIADÉ AGORA! A T1, o ultimate ali do que ele ia pra ganhar um pouquinho de espaço pra eles se reposicionarem. Só que o Iagal brilhou a entrada do Zeus! A entrada do Zeus levou um! O resto do time leva o outro! O rope também vai ser detonado! A galera da JDG vai sendo completamente obliterada em Samba no Drift! A T1 se recupera do primeiro jogo! Não é? Não é agora? É tudo calculado, mulher! No jogo 2, começamos com o canavê querendo ver de perto a pistola do Zeus. Levar outra! E lá em cima não tem nada! Que coisa horrível! Já o Maion e o Gruntar anunciaram que são os mais novos dobladores do Goljeta. Que armou! Bem na torre! Ela vai pro chão! Andaram treinando? E o Zeus aproveitou a ajuda que tinha recebido pra devolver na mesma altura. Olha o Zeus, ele tá trocando! O 369 já bateu e picou! Quando pega o crítico o Zeus detona mas se não pega complica! Ele flechou pra dar dano! Morreu! No mid, o Hulk foi pra frente demais pois sabia que ainda podia usar seu flash pra escapar dali direto pra base. O Kalevi ficou pra trás! Flash errei por Brian! Depois, a JDG parecia um bando de prata andando desordenadamente pelo mapa enquanto a P1 aproveitava pra levar tudo. São 4 jogadores até 1 empurrando! O ultimate do GP defendeu! Eles querem a base! A T1 tá lá embaixo! Recuaram não! Eu vou levar a inibidor! Eles vão levar a inibidor, amigo! A JDG avançou pelo meio e pelo topo e acabou declinciando a defesa do bote! Pega essa rotação aí seus filha da p***! No top parecia que tudo estava perdido para o Faker mas ele lutou até o fim pra dar a volta por cima. Faker encontrou o 369 veio pra revanche usou o dominos fatiou picou o Faker vai sendo detonado mas ele também detona! Faker garante o abate! Faker levou melhor só que o Hulk tá chegando o jogo do DG quer pegar! Por que o Hulk tá lutado? Não sei! Eu sei que o Faker tá correndo! Ele vai correr! Ele vai correr! Eles viram o Faker! O Faker saiu! Nossa! O cara é bom demais! No fim federa galera da JDG! E a T1 veio pro GG! Vitória da T1! No jogo 4 começamos com o Faker querendo resolver logo e ligando seus programas auxiliares. Vai engajar o Faker mais uma vez o Faker saiu do ator do ano. Escreve o teu mano! Na luta seguinte o Iagão roubou a UTI do Magras pra ensinar como é que se usava. Resetou de novo o jogo barril! Na disputa do Aralto tivemos uma luta claramente inspirada nas 12 B-Wall com todos os jogadores usando tudo o que tinham em seu mais alto nível. A galera da JDG vai saindo! O Carabin já tomou muito dano o Zeus tenta a barrigada não se atingue em ninguém! 399 Ultimate conseguiu pegar o Honor o decreto trava todo mundo! Faz mania de frente absurda! O Paker tá lá atrás nas inimigas ele usa o Flash pra tentar escapar mais forte de qualquer jeito! Iagão faz mais uma entrada e ele é eliminado! Roupi e Missing ficam lutando! Vai saindo com o Flash! Roupi tá muito detonado e a galera da T1 vai continuar brigando! O Barril trava todo mundo o Guma que é uma flecha pra poder pegar! No mid chegaram com tudo pra levar o Faker que antes de ir pra base ainda foi capaz de fazer isso aí! Já era! Mas veio o 329! Pegou o Faker! E aí meu amigo ele usa um decreto! Ele tá vivo! Morre na sequência na volta mas a T1 fechou! O Faker faz uma jogada de mestre pra deixar T1 no jogo! Vem pobre! Ganca de novo horrível! Em seguida deixaram o velho irritado e ele começou a distribuir em secs pra todo mundo! tentou a mão na mão do Guma e o owner não para a caçada! Vem o Faker! Decretada a morte! A T1 aí pode comprar porque eles estão mais fortes! A T1 tá comprando ajuda! Já eliminaram o 369! Não dá nem Renata foi do Iagal conseguiu parar ter um pouquinho! Olha de novo o decreto! Vocês foram muito rolados! Eu sou pai de vocês! Seus filhos da f... E a JDG continuava buscando as lutas! Porém o cérebro dos jogadores já tinha derretido há muito tempo! Junto com o 369 e o Missing a JDG continua lutando! Lá de trás o rompeado e o ultimate faz o querido fechando! Chocou a onda! Cagou todo mundo! A galera da JDG vai de novo sendo obliterada! Nada mais nada menos do que um tilt! No fim o Faker mandou mais um sec pra enterrar a JDG que já não podia mais evitar a classificação dos coreanos pra grande final! Estoura o barril dos eus mas ainda assim a JDG! O Faker foi lá atrás encontrou o Iagal e levou o adversário! A T1 quer acabar o jogo agora! Lá de trás piu! 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 Não faz nada! A T1 passa o carreto! É GG! Vitória da T1! Já em Buing versus DRX começamos com o Doran indo pra cima do Deft sem saber que a Soraka ia dar quase uma segunda vida a ele! Mesmo dando forte e agora é ele que tem o Flash e o Deft olha o UTI pra salvar! Viu! Solado! Vivo! Hi! Hi! No Dragão o José Carlos mostrou que o Drift tá em dia mas a direção me encantou! Na disputa do Barão o Pinote roubou a cena achando o espaço perfeito pra soltar sua UTI que agora porque esse é o C3 porque a DRX quer achar o UTI gente! Passi branco! Ou ninguém tomar no teu cu! No fim a DRX já não era capaz de segurar e a Blue em dia aproveitou pra abrir a série que nada agora o Zeca vai ser pego que belo o UTI encaixado agora no limite garante eliminação vem a pressão logo na sequência a equipe da G&G já garante da Moquina jogada nas mãos do Roller e aí não vai parar mas ele só assiste a base vai sendo demolida o Lerrant pode ser eliminado gasta o ultimate agora mas ele quebra o cronômetro olha como vai durando o tanquente ele não é eliminado olha o Ice Jake Jake que abriu 1 a 0 na série no jogo 2 começamos com o Berrio honrando os jogadores de Manque Suporte vai perder o Flash essa brincadeira hein se acertar a ligação da Lu Berrio do céu mas aqui era aquilo igual com o Flash né o Flash do ataque que eu sim matava nossa nova era um suporte decente cara no top os dois jogadores fizeram o resumo perfeito de como funciona um duelo de tanques na roda do topo sem debaixa com a dor vai pressionar enquanto que aqui em cima o Flash vai dar aquela cabeçada corvo a corpo quem vai cair primeiro nada de vida ai 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 garantiu o Flash ninguém tem mana ninguém tem mana nossa que nível alto né mano que qualidade técnica de ambos jogadores mano na luta seguinte o Chovy usou as próprias correntes pra ir direto pra cadeia ele tem o Flash vai ter que gastar exatamente o que acontece o Chovy volta mais pra cima do tanque justamente o que vai resistir mais meu Deus que creme e o time da Gwingy tentava lutar mas encontrava sérios problemas com suas urtes vacila de um lado caçador vacilando o outro vai tentar derrover tem que fazer as coisas aqui tem que ser assim prover do céu papai porque tem ação dos dois lados quem é que vai levar todo mundo abandona o Dorian vai tentar passar o cabrito de volta ele no ô monso no fim os dois times foram pra disputa do ancião e a partida terminou assim enquanto que olha todo mundo pin refúgio do ovelha brilhante ADRX garante o dragão ancião o Deft tá entrando na base a gente já viu esse filme mas tem dragão ancião e o Deft tá sozinho batendo as torres vai tentar acabar com o jogo será que ele consegue pra brilhar agora Nexus exposto e a DRX vem pra empatar vem pra acabar com a brincadeira a mensagem é clara não vai ter 3x0 e segura a DRX manda adeus acima de tudo 1x1 na série no jogo 3 acabou a paz da Top Lane e os dois partiram pra trocação sincera pra cada lado também não vai ser aquela a uma ultra acelerada onde alguém já tem sacado e oi 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 já sabia o King e ele caiu gostinho bobo no bote o Biosic amassava todo mundo até o chover chegar tentando imitar a lendária jogada do Kami olha o dive olha o dive achou nem precisou despedida aí explodindo o ult da Ronata e aí olha o Dalmo vem pro tipo vai pro tipo vai pro tipo vai embora o caminho tá chegando vai tá ruim olha só o que o Kami fez o combate jogador pra trás bate decreto do imperador pra cima do pé no mid o Deft começou a dar danos de verdade só depois de morto e ali o Zeca com a rotação pra cima do Deft gasto curar ele rende o máximo e ele elimina pra ficar vivo opa morreu peça da puta no mid enquanto o Piosic bugava o jogo com seu Viego o Zeca aproveitava pra fazer a limpa pra tentar levar todo mundo o Viego do Piosic tá trairado demais ele continua na perseguição vem o Belo Ultimate agora mas ele reseta pra trás pegando a passão em cima da cama então a Digi tem que tomar cuidado o Viego tá muito forte achou o número do caminho o Zeca backline aí quando ele entra o abraço já garante o abate rapidamente caiu atirador vai pro bolso vai pro bolso procura-se a Digi tá beleza acabou, acabou no fim a Guengi já nem sabia mais o que tava fazendo pelo mapa e a DRX aproveitou pra fazer a partida terminar assim a gente acabou de comentar de limpar o ganga Digi nessa batalha começar quebra agora o cromômetro da Catherine Imperador olha a Renata ganhando tempo será que vai dar olha o Zeca subiu o monstro agora chegou o Deft grande a eliminação e aí o Viego tá aí pra base caiu o primeiro caiu o segundo caiu o terceiro vai cair o quarto Nexus exposto e é da DRX no jogo 4 começamos com o Chovy que apesar da série difícil ainda estava com seu mental intacto vai garantir por um mundo o jogo vai ser eliminado o jogo vai Brasil no Biosic que você foi corajoso aí foi brincadeira porque tô aqui e opa psicologicamente destruído oralmente abalado e tecnicamente não existe no mid os dois times esqueceram que estavam jogando LOL e partiram pra uma briga de bar DRX não tem range é tudo DRX supero sobreviveu tentou resetar não deu DRX 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 pra continuar limpando a JD caiu caiu vai cair no terceiro senhoras e senhores DRX a DRX vai cê não pega ou não cê não pega ou não quer kite? quer kite cê quer? no fim o time da GNG mal conseguia sair da base e a DRX aproveitou pra garantir sua vaga na final é a última defesa tentativa agora do milagre entrada do Doran mas entrou sozinho eliminação é certa já é uma menos torre de Nexus cai a JD vai ser no despachada é hora do milagre é hora da magia a DRX vai fazendo dele é hora da JD já ir embora porque a DRX está na final esse foi mais um de loiro da zoeira falou com os Eds até o próximo vídeo com muito mais jogos porém agora fiquem com o Faker dando sua opinião sobre o resultado das eleições o que eu acho é o T1 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 Obrigado.